Começa hoje o prazo para os candidatos do Enem, do Exame Nacional de Ensino Médio, solicitarem a isenção desse exame. A inscrição custa R$ 85,00, conforme o INEP. Os pedidos de isenção, eles devem ser submetidos na página do participante, através do site enem.inep.gov.br barra participante, com o login do gov.br até o dia 26 deste mês. E quem tem direito a essa isenção? São os participantes que estão no terceiro ano do ensino médio de escolas públicas, alunos que estudaram durante todo o ensino médio na rede pública, ou como bolsistas integrais da rede privada, desde que tenham uma renda familiar inferior a um salário mínimo e meio. E cidadãos em vulnerabilidade social, membros de famílias de baixa renda, com inscrição no Cade Único para Programas Sociais do Governo Federal. É preciso, então, para você solicitar a isenção, entrar na página do participante, informar o CPF, a data de nascimento e também o e-mail e o número de telefone válido. Lembrando, então, que as inscrições do Enem seguem abertas para esses estudantes. Obrigado. 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 Obrigado.